Olá, meus amigos, você que me acompanha, não esqueça de dar o seu like ou dislike, inscreva-se também, né? Hoje é dia 15 de janeiro e lá naquelas coisas de dia disso, dia daquilo, como tem dia da criança, inventaram agora o dia do adulto, que é 15 de janeiro. Aí eu aproveito para dizer que tem muita gente, pela lei, sujeito com 18 anos se tornou adulto. Mas tem gente com 30, 35, 40 que está vivendo ainda aí nas saias da mãe, né? E gente com 60, 70 que ainda tem um cérebro pueril, que ainda não amadureceu. Ainda ontem eu estava ouvindo uma entrevista em rádio, meu Deus do céu, uma pessoa assim de uns 35 anos, dizendo tanta coisa adolescente, né? E a gente fica pensando a respeito. Enfim, vamos comemorar o nosso dia, nós adultos, supostamente maduros, maduros, mas não passados no tempo. Bom, vamos então ao comentário de hoje, que saem 320 emissoras de rádio. Bom dia. Infelizmente, hoje eu vou falar muito de prostituição de cérebros, ou seja, a necessidade de uma reforma ética nesse país. Vejam só, o pessoal está acostumado a botar dinheiro na cueca, na meia, no envelope, na mala. Agora aparece mais um dinheiro na mochila. O sujeito traz 50 mil da Paraíba, entrega por um assessor de um deputado no aeroporto de Brasília, Polícia Federal filmando tudo, né? E bota no carro, pago pela Câmara dos Deputados, e entra com o carro na Câmara dos Deputados, no anexo que tem o gabinete dos deputados. Sacrilégio contra o prédio dos representantes do povo, que é convertido em valha-couto. Pois é, o envolvido aí é o deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. O advogado dele disse que não tem nenhuma prova contra ele, que é resultado da delação de quem estava pagando, que não quis ficar na cadeia e assinou colaboração premiada. 50 mil. O sujeito teria... E é dinheiro de superfaturamento de uma adutora, adutora capivara na Paraíba, ou seja, desvio da água. Não, quer dizer, desvio da água em termos, né? Porque desvio mesmo é do seu imposto. Esse dinheiro vem do seu imposto. Aí é superfaturado para poder pagar a propina. Tem uma gravação que a Polícia Federal fez, o deputado dizendo assim, pensa que as coisas podem ir adiante sem pagar alguma coisa, né? É assim. Ao mesmo tempo, lá na Paraíba, o Ministério Público denunciou o ex-governador e mais 34, por desvios na saúde e na educação. É uma coisa incrível. E no Rio de Janeiro, um delator premiado, que era operador do ex-governador Sérgio Cabral, conta que o ex-governador Pesão recebia 150 por mês. De 50 mil a 150 mil por mês. E tinha até 13º dessa propina. Aí eu fico me perguntando, né? O que fazer com essa gente? A lei brasileira não é suficiente? A Polícia Federal, o Ministério Público não são suficientes para intimidá-los? Eles vêm de uma cultura de impunidade, de institucionalização da corrupção. E ainda essa cultura não saiu da cabeça deles. Por isso eles continuam fazendo. Essa gravação do dinheiro da Paraíba na mochila, no aeroporto de Brasília, é de novembro. Novembro é depois da Lava Jato. Eles não se intimidaram com a Lava Jato. É uma coisa incrível. É incrível. Bom, e depois, por outro lado, a gente está vendo em toda parte, São Paulo, Minas, Goiás, Rio de Janeiro, prefeitos e candidatos do PT se desfiliando para poder ser candidato. É gente que sabe que o partido foi atingido nesses governos de PT, onde houve tanta propina. O pesão aí, por exemplo, de 2007 a 2014, o Ministério Público calcula que tenha recebido de propina 40 milhões. Bom, e a excelente notícia de hoje, lá em Washington, na Casa Branca, o vice-primeiro-ministro da China e o presidente dos Estados Unidos assinam o acordo comercial. Primeira fase. Mas é alívio para o mundo inteiro, estímulo ao comércio, estímulo a investimentos, crescimento do comércio entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e China também, porque a economia vai esquentar. E esse aquecimento se transfere para cá, de uma forma ou de outra também. É um acordo que envolve tecnologia, finanças e comércio, é claro. E que já teve tanto estrago aí nesses tumultos sobre problemas de tarifação, etc. A China tem a garantia de que os Estados Unidos não vão super tarifar. O pessoal lá nos Estados Unidos disse que foi um acordo muito favorável para Trump, um grande trunfo para a reeleição. Agora é um bom acordo para o mundo inteiro. A China é supostamente comunista, o governo se declara comunista, e a meca do capitalismo fazendo acordo, porque o comércio é importante. O comércio traz como consequência, nesse capitalismo que a China adotou também, mais riqueza que fatalmente é distribuída no momento em que todos querem ganhar. De Brasília, Alexandre Garcia.